Eu me lembro daquela noite meia confusão Confia em mim, foi sua decisão Me sente incapaz de proteger Eu vi o Homem-Aranha morrer E o que eu devo fazer agora? O medo toma conta, eu vou fugir Eu fui tomado por essa tristeza Que pode me ajudar a prosseguir Na noite a neve até me fez pensar Eu não sou o cara certo pra missão Outro Homem-Aranha veio me encontrar E essa vai ser minha solução Me ter por favor, me dê Eu não tenho escolha A vergonha eu não vou ter mais Esse é o meu momento O que você teve que se envolver Eu não queria ver você morrer Eu sei que agora é tarde demais Eu prometo não desistir jamais Ajuda não demora, já chegou a hora Todos os aranhas irão se reunir Vocês são afetados na minha realidade Eu que fiz essa promessa, então eu que vou cumprir Eu sei que não há tempo a perder Não vou deixar você se sacrificar Eu sinto a energia pelo cor Precindendo o meu DNA Afora eu seguir o seu trono Livre pelo céu Já mais vou deixar o medo poder me dominar E do que venho aqui novos Ou o rei do crime Na minha cidade eu me vou te intimidar Eu não estou rasgando o tempo Sentindo a tempo E com esse tranquilo E pedi o comissão Eu vou deixar o seu trono Eu vou deixar o seu trono Eu vou deixar o seu trono Me suportando toda a dor Agora você pode confiar Juro que eu não irei morrer Por quê? Amiga, mas vai! Vai! Esforçar O rio de mim De nós De lá Abre que eu me espai 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 Vem me descai Abre que eu me espai A alma mora Eu estou sentindo os assurrados Vou me proteger Não me faça luta a ser um Mais um vosso de Você tentou me amar de mais um Mais um me levanto E soa a electricidade Enquanto aquilo eu abro Eu vou 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 Eu me lembro Daquela noite meia confusão Confia em mim, foi sua decisão Me sente incapaz de proteger Eu vi, vou me arranhar morrer E o que eu devo fazer agora? O medo toma conta, eu vou fugir Eu fui tomado por essa tristeza Quem pode me ajudar a prosseguir? Na noite a neve até me fez pensar Eu não sou o cara certo pra missão Outro Homem-Aranha veio me encontrar E essa vai ser minha solução Me tem, por favor, me entrei E eu não tenho escolha O medo eu não vou ter mais Esse é o meu nome Eu tenho que ser minha solução Eu tenho que ser minha solução Eu tenho que ser minha solução Porque você teve que se envolver Eu não queria ver você morrer Eu sei que agora é tarde demais Eu prometo, não desisti jamais A ajuda não demora, já chegou a hora Todos os aranhas irão se reunir Vocês são afetados na minha realidade Eu que fiz essa promessa, então eu que vou cumprir Eu sei que não há tempo a perder Não vou deixar você se sacrificar Eu sinto a energia pelo corpo Presidindo o meu DNA Agora eu sei que é seu trono, livre pelo céu Mas não deixa o medo poder me dominar E do que veio o Octopus, o rei do crime Na minha cidade eu vivo a te intimidar Eu sou um trono, estou rasgando o tempo Sentindo a tempo, e com esses aqui eu impedi o que eu me solto Eu vou fazer troço a realidade Capora a cidade, me levantar mil vezes Suportando toda a dor Agora você pode confiar Eu juro que eu não irei morrer Porque... A mim que mais vai, 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 vai Morria de ver, de ver, de ver A mim que mais vai, 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 vai Para mim, vai, vai, vai A mim que mais vai, vai, vai A mim que mais vai, vai Eu vou me proteger Não me faça luta, só sei o mais ou você tem Você tentou me amar, mas eu me levanto Eu sou uma eletricidade, enquanto aqui eu não abro Eu vou, eu fiz, eu vou, eu vou, eu vou Os seus anéis confiaram em mim Se pensarem na gente na vida, ela não se ganha Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu me lembro Daquela noite meia confusão Confia em mim foi sua decisão Me sente incapaz de proteger Eu vi o Homem-Aranha morrer E o que eu devo fazer agora? O medo toma conta, eu vou fugir Eu fui tomado por essa tristeza Que pode me ajudar a prosseguir Na noite a neve até me fez pensar Eu não sou o cara certo pra missão Outro Homem-Aranha veio me encontrar E essa vai ser minha solução Me tem por favor Eu não tenho escolha Eu não tenho escolha E essa vai ser minha solução Eu não tenho escolha Eu não tenho escolha Eu não tenho escolha Eu não tenho escolha Eu prometo, não desisti jamais Ajuda não demora, já chegou a hora Todos os aranhas irão se reunir Vocês são afetados na minha realidade Eu que fiz essa promessa, então eu que vou cumprir Eu sei que não há tempo a perder Não vou deixar você se sacrificar Eu sinto a energia pelo cor Me acende do meu DNA Agora eu sei que é seu trono, livre pelo céu Eu jamais vou deixar o medo poder me dominar E do que venho aqui topos Ou o rei do crime, na minha cidade é o que pode intimidar Eu louco, eu tô arrancando o tempo, sentindo a tempo E com esses aqui eu impedi o comissão Eu vou destroçar a realidade, capacidade Levantar mil vezes, suportando toda a dor Agora você pode confiar Eu juro que eu não irei morrer Por quê? Por quê? A ver que eu me spy, 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 spy Moria de me, de nós, de nós A ver que eu me spy, spy, spy Vem me descansar A ver que eu me sou da alma morada Eu vou sentir nossa furada, vou me proteger Não me faça luta, só sei o que eu vou ser Você tentou ouvir a morte, mas eu me levando Então a electricidade conta que eu não abro Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Os seus anéis confiaram em mim Se pensarem de gente na vida, ela não se ganha Só eu estou na luz do homem, a lenha Eu me lembro Daquela noite meia confusão Confiar em mim foi sua decisão Me senti incapaz de proteger Eu vi o Homem-Aranha morrer E o que eu devo fazer agora? O medo toma conta, eu vou fugir Eu fui tomado por essa tristeza E pode me ajudar a prosseguir Na noite a neve até me fez pensar Eu não sou o cara certo pra missão Outro Homem-Aranha veio me encontrar E essa vai ser minha solução Me dê por favor, me dê Eu não tenho escolha Eu não vou ter mais Esse é o meu nome Eu não tenho escolha 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 Eu não vou ver, eu não queria ver você morrer Eu sei que agora é tarde demais, eu prometo não desistir jamais Ajuda não demora, já chegou a hora, todos os aranhas irão se reunir Vocês são afetados na minha realidade, eu que fiz essa promessa, então eu que vou cumprir Eu sei que não há tempo a perder, não vou deixar você se sacrificar Eu sinto a energia pelo cor, presidindo o meu DNA Agora eu sei que eu sou todo, livre pelo céu, calma, só deixa o medo poder me dominar E do que venho, o Octopus, ou o rei do crime, na minha cidade eu que vou te intimidar Eu luto, eu sou rasgando o tempo, sentindo a tempo, e com esse séquio impedir o comissão Agora você pode confiar, eu juro que eu não irei morrer Porque... It's fine, it's fine Oria de mim, de nós, de nós Abre-te o espalho It's fine, it's fine Vem me descai Abre-te o espalho e a alma morada O sentido de os apurados vão me proteger Não me faça luta, só se eu mais ou você tem Você tentou ouvir a morte, mas eu me levanto Isso é uma eletricidade, enquanto aqui eu abro Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Os caras confiaram em mim Se pensarem na gente na vida, ela não se engana Mas eu vou na luz do homem, eu ganho Eu me lembro daquela noite meia confusão Confia em mim, foi sua decisão Me sente incapaz de proteger Eu vi o Homem-Aranha morrer E o que eu devo fazer agora? O medo toma conta, eu vou fugir Eu fui tomado por essa tristeza Que pode me ajudar a prosseguir Na noite a neve até me fez pensar Eu não sou o cara certo pra missão Outro Homem-Aranha veio me encontrar E essa vai ser minha solução Me ter por favor de três Eu não tenho escolha A verdade eu não vou ter mais Esse é o meu momento O que você teve que se envolver Eu não queria ver você morrer Eu sei que agora é tarde demais Eu prometo não desistir jamais Ajuda não demora, já chegou a hora Todos os aranhas irão se reunir Vocês são afetados na minha realidade Eu que fiz essa promessa, então eu que vou cumprir Eu sei que não há tempo a perder Não vou deixar você se sacrificar Eu sinto a energia pelo corpo Eu sinto o meu DNA Afora eu seguir o seu trono Livre pelo céu Jamais vou deixar o meu poder me dominar E do que veio o Octopus Ou o rei do crime Na minha cidade eu vivo a te intimidar Eu luto, eu estou rasgando o tempo Sentindo a tempo E com esse daqui eu impedi o comissão Agora você pode confiar Eu juro que eu não irei morrer Por que? I've been getting my spy, spy, spy One year of the night in the night I've been getting my spy, spy, spy But I've been in the sky I've been getting my spy, I'm gonna morrer No sentido de afogados vou me proteger Não eu faço luta, só se eu pra você tem Você tentou me amar de novo Isso é uma eletricidade enquanto aquilo abro Eu vou nunca voar nem voar Os seus anões confiaram em mim Se pensarem de gente não me no meu não se ganha Só eu vou na lua do homem, aranha Eu me lembro daquela noite meia confusão Confia em mim, foi sua decisão Me sente incapaz de proteger Eu vi o mearanha morrer E o que eu devo fazer agora? O medo toma conta, eu vou fugir Eu fui tomado por essa tristeza Quem pode me ajudar a prosseguir? Na noite a neve até me fez pensar Eu não sou o cara certo pra missão Outro homem-aranha veio me encontrar E essa vai ser minha solução Me dê por favor, me dê Eu não tenho escolha E agora eu não vou ter mais E se eu meu momento Eu vou ficar mais forte, forte, forte E agora eu vou ficar mais forte, forte, forte E agora eu vou ficar mais forte, forte, forte E agora eu vou ficar mais forte, forte, forte E agora eu vou ficar mais forte, 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 forte Eu sei que agora é tarde demais Eu prometo, não desisti jamais Ajuda não demora, já chegou a hora Todos os aranhas irão se reunir Vocês são afetados na minha realidade Eu que fiz essa promessa, então eu que vou cumprir Eu sei que não há tempo a perder Não vou deixar você se sacrificar Eu se dar energia pelo cor Prefinde do meu DNA Agora eu sei que eu sou todo, livre pelo céu Já mais vou deixar o pé poder me dominar E do que tem o Octopus, ou o rei do crime Na minha cidade eu vivo a te intimidar Eu vou pra tu, estou rasgando o tempo, sentindo a tempo E com esse daqui eu impedi o comissão Eu vou destraçar a realidade, capacidade E levantar mil vezes, suportando toda a dor Agora você pode confiar Eu juro que eu não irei morrer Por que? Por que? Não me faça lutar só sem o mais, eu vou ceder Você tentou me amar de mais, eu me levando Então a electricidade conta que eu abro Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Os seus aranhas confiaram em mim Se pensarem na gente na vida, ela não se ganha Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu me lembro Daquela noite meia confusão Confia em mim, foi sua decisão Eu me senti incapaz de proteger Eu vi o Homem-Aranha morrer E o que eu devo fazer agora? O medo toma conta, eu vou fugir Eu fui tomado por essa tristeza Que pode me ajudar a prosseguir Na noite a neve até me fez pensar Eu não sou o cara certo pra missão Outro Homem-Aranha veio me encontrar E essa vai ser minha solução Me tem por favor Com o homem 3, eu não tenho escolha Vergonha eu não vou ter mais Esse é o meu momento O homem que mais vai explorar O homem é de nós, de nós O homem que mais vai explorar O homem que mais vai explorar O homem que mais vai explorar Porque você teve que se envolver Eu não queria ver você morrer Eu sei que agora é tarde demais Eu prometo não desistir jamais Ajuda não demora, já chegou a hora Todos os aranhas irão se reunir Vocês são afetados na minha realidade Eu que fiz essa promessa Então eu que vou cumprir Eu sei que não há tempo a perder Não vou deixar você se sacrificar Eu sinto a energia pelo corpo Presidindo o meu DNA Agora eu sei que é seu trono Livre pelo céu Nunca mais vou deixar o pé Poder me dominar E do que vem o Octopus Ou o rei do crime Na minha cidade Eu que vou te intimidar Pelo prazo estou arrancando o pé Pedindo a Deus E com esses aqui Eu impedi o comissão Eu vou fazer troças Realidade Capacidade Se levantar mil vezes Suportando toda a dor Agora você pode confiar Eu juro que eu não irei morrer E por que? Eu vim que eu me espai 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 Muria de ver De nada De nada Eu vim que eu me espai 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 Vem me descarai Eu vim que eu estou lá Eu amarei Me sentindo os alborrados Vou me proteger, não me faça luta só sem o mais eu vou ceder Você tentou me amar de mais um elevado Isso é uma netricidade enquanto aqui eu abro Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Os seus anéis confiaram em mim Se pensarem na gente na vida, ela não se ganha Mas eu vou na luz do homem aranha Eu me lembro daquela noite meia confusão Confia em mim, foi sua decisão Me sente incapaz de proteger Eu vi o homem aranha morrer E o que eu devo fazer agora? O medo toma conta, eu vou fugir Eu fui tomado por essa tristeza Que pode me ajudar a prosseguir Na noite a neve até me fez pensar Eu não sou o cara certo pra missão Outro homem aranha veio me encontrar E essa vai ser minha solução Me tem, por favor, me entrei Eu não tenho escolha Eu não tenho escolha Eu não tenho escolha E esse é o meu momento Eu não tenho escolha 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 Eu não queria ver você morrer Eu sei que agora é tarde demais Eu prometo não desistir jamais Ajuda não demora, já chegou a hora Todos os aranhas irão se reunir Vocês são afetados na minha realidade Eu que fiz essa promessa, então eu que vou cumprir Eu sei que não há tempo a perder Não vou deixar você se sacrificar Eu sinto a energia pelo corpo Eu sinto o meu DNA Afora eu seguir o seu trono, livre pelo céu Já mais vou deixar o medo poder me dominar E do que veio o Octopus, o rei do crime Na minha cidade é o que pode intimidar Eu vou prazer, estou rasgando o tempo, sentindo a tempo E com esse tranquilo e pedi o comissão Eu vou destroçar a realidade, capacidade Se levantar mil vezes, estou cortando toda dor Agora você pode confiar Eu juro que eu não irei morrer Por que? Por que? A mim que é mais foi, 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 foi O rei do mundo, 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 o rei do mundo Eu me lembro daquela noite e meia confusão Confia em mim, foi sua decisão Me sente incapaz de proteger Eu vi como a aranha morrer E o que eu devo fazer agora? O medo toma conta, eu vou fugir Eu fui tomado por essa tristeza Quem pode me ajudar a prosseguir? Na noite a neve até me fez pensar Eu não sou o cara certo pra missão Outro Homem-Aranha veio me encontrar E essa vai ser minha solução Me dê por favor, me dê Eu não tenho escolha Eu não sou o 친구, eu não vou ter mais Este é o meu momento I've become a spy 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 What do you ever know the next day? I've become a spy 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 I've become a spy 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 O que você teve que se envolver? Eu não queria ver você morrer Eu sei que agora é tarde demais Eu prometo não desistir jamais A ajuda não demora, já chegou a hora, todos os aranhas irão se reunir Vocês são afetados na minha realidade, eu que fiz essa promessa, então eu que vou cumprir Eu sei que não há tempo a perder, não vou deixar você se sacrificar Eu sinto a energia pelo corpo, presidindo o meu DNA Agora eu sei que é seu trono, livre pelo céu Mas não deixa o medo poder me dominar E do que vem o Octopus, ou o rei do crime, na minha cidade eu que vou te intimidar Pelo prato, estou arrancando o tempo, pedindo a Deus E com esse séquio, impedi o comissão Eu vou destruir suas realidades, capacidade Levantar mil vezes, suportando toda a dor Agora você pode confiar, eu juro que eu não irei morrer Por que? A mim que eu me espalhe, espalhe, espalhe Moria de mim, de mim, de mim, de mim A mim que eu me espalhe, espalhe, espalhe Para me descalhe A mim que eu me espalhe, alma moral Eu sinto todas as brigadas, vou me proteger Não me faça luta, só sei o mais, eu vou ceder Você tentou me amar, mas eu me levando Isso é uma eletricidade, conta que eu não abro Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Os caras confiaram em mim Se pensarem na gente na vida, ela não se enganha Aí eu vou na luz do homem Eu me lembro Daquela noite meia confusão Confia em mim, foi sua decisão Me sente incapaz de proteger Eu vi Homem-Aranha morrer E o que eu devo fazer agora? O medo toma conta, eu vou fugir Eu fui tomado por essa tristeza Que pode me ajudar a prosseguir Na noite a neve até me fez pensar Eu não sou o cara certo pra missão Outro Homem-Aranha veio me encontrar E essa vai ser minha solução Me ter por favor de três Eu não tenho escolha Oh, 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 oh Porque você teve que se envolver Eu não queria ver você morrer Eu sei que agora é tarde demais Eu prometo não desistir jamais Ajuda não demora, já chegou a hora Todos os aranhas irão se reunir Vocês são afetados na minha realidade Eu que fiz essa promessa, então eu que vou cumprir Eu sei que não há tempo a perder Não vou deixar você se sacrificar Eu sinto a energia pelo corpo Defendendo o meu DNA Agora eu segui o seu trono, livre pelo céu Jamais vou deixar o medo poder me dominar E do que vi o Octopus, ou o rei do crime Na minha cidade eu vivo a te endivinar Pelo prazo eu tô arrancando o tempo, sentindo a tempo E com esse daqui eu impedi o comissor Eu vou fazer troca a realidade, capacidade De levantar mil vezes, suportando toda dor Agora você pode confiar Eu juro que eu não irei morrer Eu vou fazer trouxer Tá vou também, porque... Eu vou fazer troca a noite Eu vou fazer troca a noite Abre que eu estou lá e a alma morada Você te dá só furado, eu vou me proteger Não me faça luta, só se eu, mas eu vou se atender Você tentou ouvir a morte, mas eu me levando Eu sou a electricidade enquanto aquilo abro Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Os dois, anéis, confiando em mim Se pensarem de gente na vida, ela não se ganha Eu estou na luz do homem, a lenha Eu me lembro daquela noite meia confusão Confiar em mim foi sua decisão Me sente incapaz de proteger Eu vi o Homem-Aranha morrer E o que eu devo fazer agora? O medo toma conta, eu vou fugir Eu fui tomado por essa tristeza Quem pode me ajudar a prosseguir Na noite a neve até me fez pensar Eu não sou o cara certo pra missão Outro Homem-Aranha veio me encontrar E essa vai ser minha solução Me tem, por favor, me entrei Eu não tenho escolha Perdoa, eu não vou ter mais Ai você, eu não tenho menos No momento Eu vou, eu vou vocês Eu vou, eu eu não tenho mais Eu vou cair, eu não tenho mais Acho que eu não tem mais E eu não tenho mais Porque você teve que se envolver Eu não queria ver você morrer Eu sei que agora é tarde demais Eu prometo, não desisti jamais Ajuda não demora, já chegou a hora Todos os aranhas irão se reunir Vocês são afetados na minha realidade Eu que fiz essa promessa, então eu que vou cumprir Eu sei que não há tempo a perder Não vou deixar você se sacrificar Eu fico da energia pelo corpo Presidindo o meu DNA Agora eu sei que é seu trono, livre pelo céu Mas não deixa o medo poder me dominar E do que veio o Octopus, ou o rei do crime Na minha cidade eu que vou te intimidar Pelo prazo estou rasgando o dedo Pedindo a Deus E com esses aqui o impedir o comissão Eu vou fazer troço a realidade Capacidade Levantar mil vezes suportando toda dor Agora você pode confiar Eu juro que eu não irei morrer Por quê? Por quê? Por quê? Não me faça luta só se eu Mas eu vou ceder Você tentou me amar de mais um elevado Eu sou a electricidade enquanto aquilo eu abro Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Os caras confiarem em mim Se pensarem de gente na vida, ela não se ganha Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou... Eu me lembro Daquela noite em meio a confusão Confia em mim, foi sua decisão Me sente incapaz de proteger Eu vi, vou me arranhar morrer E o que eu devo fazer agora? O medo toma conta, eu vou fugir Eu fui tomado por essa tristeza Quem pode me ajudar a prosseguir? Na noite a neve até me fez pensar Eu não sou o cara certo pra missão Outro Homem-Aranha veio me encontrar E essa vai ser minha solução Me tem, por favor, me entrei Eu não tenho escolha O medo eu não vou ter mais Esse é o meu nome Eu não tenho mais Eu não queria ver você morrer Eu sei que agora é tarde demais Eu prometo não desistir jamais Ajuda não demora, já chegou a hora Todos os aranhas irão se reunir Vocês são afetados na minha realidade Eu que fiz essa promessa, então eu que vou cumprir Eu sei que não há tempo a perder Eu vou deixar você se sacrificar Eu sinto a energia pelo cor Me acendendo o meu DNA Agora eu sei que é seu trono Livre pelo céu Eu jamais vou deixar o medo Poder me dominar E do que venho o Octopus Ou o rei do crime Na minha cidade eu me vou te intimidar Pelo prazo eu tô arrancando o tempo Sentindo a tempo E com esse daqui eu impedi o comissão Eu vou fazer troço a realidade Capacidade Levantar mil vezes Se suportando toda a dor Agora você pode confiar Eu juro que eu não irei morrer Por quê? Amiga, mas vai, vai, esforar O rei do meu DNA Dei Dei Abre que eu me spai Spai Espai Vem me descans Abre que eu me spai Eu me moro Eu sinto a força do fome Frustreger Não me faça luta só se eu Mas eu vou ceder Você tentou me amar demais Mas eu me lembro Eu sou uma electricidade Enquanto aquilo eu abro Não vou, não vou, não vou Não vou, não vou e Não vou, não vou e O seu anônimo Isso parece, confiando em mim Se pensarem da gente na vida Ela não se ganha Só e eu estou na luz Luz do homem, aranha Eu me lembro Daquela noite meia confusão Confiar em mim foi sua decisão Me sente incapaz de proteger Eu vi o Homem-Aranha morrer E o que eu devo fazer agora? O medo toma conta, eu vou fugir Eu fui tomado por essa tristeza Que pode me ajudar a prosseguir Na noite a neve até me fez pensar Eu não sou o cara certo pra missão Outro Homem-Aranha veio me encontrar E essa vai ser minha solução Me ter por favor me entrei Eu não tenho escolha Ah, 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 ah É melhor eu não vou ter mais Esse é o meu momento A mim que é mais foi, foi, foi O ar e eu ganar de nós, de nós A mim que é mais foi, foi, foi O ar e eu ganar de nós A mim que é mais foi, foi Porque você teve que se envolver Eu não queria ver você morrer Eu sei que agora é tarde demais Eu prometo, não desisti jamais Ajuda não demora, já chegou a hora Todos os aranhas irão se reunir Vocês são afetados na minha realidade Eu que fiz essa promessa, então eu que vou cumprir Eu sei que não há tempo a perder Não vou deixar você se sacrificar Eu sinto a energia pelo cor Eu sinto o meu DNA Agora eu sei que o seu trono Livre pelo céu Eu mais vou deixar o meu poder me dominar E do que veio o Octopus, o rei do crime Na minha cidade eu vivo a te endivinar Pelo prazo, estou arrancando o peso Pedindo a Deus E com esse tequinho Impedir o comissão Eu vou fazer troças Realidade Capacidade Levantar mil vezes Suportando toda a dor Agora você pode confiar Eu juro que eu não irei morrer Porque Eu te tenho algo E dessa forma O que foi todas eu espírito E essa forma Não vou deixar Eu já tenho algo Ya tenho algo Eu tenho algo Eu desculpe Eu tenho algo E desculpe Eu realmente quero Eu sou eu18 Aola Hoje eu guerreiro Não me faça luta fácil, mas eu vou saber Você tentou me amar de mais um elevado Estou na netricidade enquanto aqui eu abro A voz foi feita, a voz foi feita Os seus anéis confiarem em mim Se pensarem na gente na vida, ela não se engana Vai explorar a luz do homem aranha Eu me lembro daquela noite em meia confusão Confia em mim, foi sua decisão Me sente incapaz de proteger Eu vi o homem aranha morrer E o que eu devo fazer agora? O medo toma conta, eu vou fugir Eu fui tomado por essa tristeza Que pode me ajudar a prosseguir Na noite a neve até me fez pensar Eu não sou o cara certo pra missão Outro homem aranha veio me encontrar E essa vai ser minha solução Me tem, por favor, me entrei Eu não tenho escolha Uh-huh, eu não vou ter mais A ver, eu não vou ter mais É se é o meu momento O que você teve que se envolver Eu não queria ver você morrer Eu sei que agora é tarde demais Eu prometo não desistir jamais Ajuda não demora, já chegou a hora Todos os aranhas irão se reunir Vocês são afetados na minha realidade Eu que fiz essa promessa, então eu que vou cumprir Eu sei que não há tempo a perder Não vou deixar você se sacrificar Eu sinto a energia pelo cor Me acendendo o meu DNA Afora eu sei que é seu trono Livre pelo céu Já mais vou deixar o medo poder me dominar E do que veio o Ok Topos Ou o rei do crime Na minha cidade eu me vou te intimidar Pelo prazo estou rasgando o tempo Sentindo a tempo E com esse daqui eu impedi o comissão Eu vou fazer troço a realidade Capacidade Levantar mil vezes Suportando toda a dor Agora você pode confiar Eu juro que eu não irei morrer Por que? Porque? A mim que é mais foi 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 Por que? Eu veni a ver Eu veni a ver Eu veni a ver Eu veni que é mais foi 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 Eu me lembro Daquela noite meia confusão Confiar em mim foi sua decisão Me sente incapaz de proteger Eu vi o Homem-Aranha morrer E o que eu devo fazer agora? O medo toma conta, eu vou fugir Eu fui tomado por essa tristeza Quem pode me ajudar a prosseguir? Na noite a neve até me fez pensar Eu não sou o cara certo pra missão Outro Homem-Aranha veio me encontrar E essa vai ser minha solução Me dê por favor Eu não tenho escolha Eu não vou ter mais Esse é o meu momento O que você teve que se envolver Eu não queria ver você morrer Eu sei que agora é tarde demais Eu prometo Não desisti jamais A ajuda não demora Já chegou a hora Todos os aranhas irão se reunir Vocês são afetados na minha realidade Eu que fiz essa promessa Eu que fiz essa promessa Então eu que vou cumprir Eu sei que não há tempo a perder Não vou deixar você se sacrificar Não vou deixar você se sacrificar Eu sinto a energia pelo cor A vida do meu DNA Agora eu sei que é seu trono Livre pelo céu Eu não vou deixar o medo Poder me dominar E do que vem o Ankitopos Ou o rei do crime Na minha cidade eu que vou te intimidar Eu não vou deixar o medo Eu estou arrancando o tempo Pedindo a tempo E com esse sequinho E pedi o comissão Eu vou fazer trocação Realidade Capacidade Levantar mil vezes Suportando toda a dor Agora você pode confiar Eu juro que eu não irei morrer Por que? Por que? A mim que é uma espéria 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 Morria De me De me De me De me De me A mim que é uma espéria 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 Para mim Descara A mim que é uma espéria Eu vou morrer Eu vou deixar o outro lado Eu vou me Eu vou te proteger Não me faça luta Só sei o mais Eu vou se ader Você tentou me amar de mais Eu me levando Eu sou a electricidade Enquanto aqui Eu abro Eu vou Eu fiz Eu vou me Eu me lembro Eu me lembro Daquela noite meia confusão Eu fui Eu fui Quando toma conta Eu vou fugir Eu fui tomado por essa tristeza Que pode me ajudar a prosseguir Na noite a neve até me fez pensar Eu não sou o cara certo pra missão Outro Homem-Aranha veio me encontrar E essa vai ser minha solução Me dê por favor Me dê por favor Me dê Eu não tenho escolha Eu não tenho escolha Eu não tenho escolha Spy, spy, spy No only other, no, 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 no I'll become a spy, spy, spy When I'm in the sky I'll become a spy, oh my Por que você teve que se envolver? Eu não queria ver você morrer Eu sei que agora é tarde demais Eu prometo não desistir jamais Ajuda não demora, já chegou a hora Todos os aranhas irão se reunir Vocês são afetados na minha realidade Eu que fiz essa promessa, então eu que vou cumprir Eu sei que não há tempo a perder Não vou deixar você se sacrificar Eu sinto a energia pelo corpo Precindendo o meu DNA Agora eu sei que é seu trono Livre pelo céu Já mais vou deixar o medo Poder me dominar E do que tem o Octopus Ou o rei do crime Na minha cidade Eu vim por te intimidar Pelo prazo Estou arrancando o tempo Sentindo a tempo E com esse daqui O impedir o comissão Eu vou deixar o meu DNA 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 Eu trabalho dentro de cidade enquanto aqui eu abro Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Os seus aras confiando em mim Se pensar em desistir na vida, ela não se ganha Vai explorando sua melanha